Pessoal, olha o tamanho da jiboia que eu achei aqui, a BR-070, minha moto, olha o tamanho dessa jiboia pessoal, olha que linda essa jiboia pessoal, olha que linda, que linda, eu vi ela no meio da estrada e pensei que era uma sucuri, olha que linda, olha só, ela é muito grossa, muito, muito, muito grossa, vamos ver se eu faço com que ela volte aqui para a estrada de novo, olha que jiboia magnífica, olha só pessoal, olha onde está a cauda dela, olha a grossura dessa cobra, olha o tanto que ela é pesada, a gaira não está aguentando ela, olha só, a princípio eu pensei que ela queria me atacar, mas não, eu vi que ela só estava querendo voltar, olha que cobra maravilhosa, ela já entendeu que eu estou de boa, que eu não vou fazer nenhum mal para ela, jiboia pessoal, para quem não conhece é uma cobra, é da mesma família da sucuri, é constritora, ela é boa constritora, aí ó, minha moto, BR 070, vou fazer uma viagenzinha aqui, trazer umas bebidas aqui para um camarada aqui, e me deparei com esse, com essa joia aqui, com esse achado aqui pessoal, olha só, gigantesca, uma das maiores jiboias que eu já vi na minha vida, olha só, que, olha o canto do macuã, olha que impressionante pessoal, se eu pudesse eu passaria o resto da tarde aqui, a cabeça dela lá na gaia, olha que impressionante, eu passaria aqui o resto do meu dia, monitorando ela, para ver o que a gente consegue registrar desse animal, olha lá a cabeça dela, olha lá pessoal, olha que animal magnífico, olha lá, olha lá, olha lá, que animal magnífico, olha, virou para o meu lado, ó, ela já entendeu já que, ó, a gente está aqui a um metro dela, eu estou aqui a um metro dela, e ela já entendeu que eu não sou nenhuma ameaça para ela, então ela está tranquila, olha, ó, mirou no meu rumo, está aproximando, deixa eu sair fora, olha lá, vou balançar aqui um pouquinho para ver se ela reage, é, ela não gostou que eu balancei a gaia não, ó, ela me olhando, sou seu amigo, ó, ó, ela vem chegando, ó, vou dar um zoom aqui, ó, que tamanho, pessoal, aí que cobra gigantesca, para uma, ó, deixa eu aproximar ela, botou a cabeça, para uma jibói ela é gigante, viu pessoal, ó, olha lá o tamanho da cabeça dela, me monitorando, pessoal, para finalizar o vídeo, ela vai ficar aqui, ó, na árvore aqui, quietinha, aí, ó, quietinha no canto dela, aí, ó, uma cobra muito, muito grande mesmo, ó, quando eu vou aproximando, ela também me aproxima de mim, ó, isso aí, ó, eu vou embora então, finalizar esse vídeo, deixar ela aqui quietinha, no cantinho dela, é isso aí, ó, é isso aí, se inscreva no canal, Peri Selvagem, que sempre que eu me deparar com esses registros, eu vou estar, é, postando aqui no canal, para compartilhar com vocês aqui, beleza, é isso aí, ó, tamo junto, até o próximo. Aí, pessoal, já tem quase uma hora, que eu passo, que eu filmei essa cobra, deixei ela aqui nessa árvore, aqui está ela aqui ainda, aí a cabecinha dela aqui, aí, mas está descansando, tranquilo, então, pessoal, quando a gente vê uma cobra, evita de estressar a cobra, evita de pegar a cobra, tentar manipular a cobra, deixar a cobra quietinha, no seu habitat, tranquila, aí, ó, quietinha, tá, não está nem dando moral para mim aqui, filmando ela, olha o tamanho dela aqui, ó, então, eu vou descer, finalizar esse vídeo, aí, ela nem colocando a linguinha para fora, ela está, ó, está tranquila, então, aqui, ela vai, provavelmente, vai passar aqui o resto da tarde, sossegadinha aqui nessa árvore aqui, e à noite, ela é capaz que ela termine de seguir o seu curso, uma linda jibóia, tranquila, a cabecinha dela lá, muito gigante essa cobra, aí a grossura da árvore, a grossura dela, ela é praticamente a grossura da árvore, mais grossa do que a árvore, isso aí, vambora, e aí, 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 Obrigado.